Senhoras e senhores, boa tarde. Muito obrigado pela presença. Eu queria agradecer aqui ao general Eduardo Barbosa, que é o presidente do clube, a sessão desse espaço para poder fazer essa palestra, ao general Santos, que é o segundo vice-presidente do clube, e ao coronel Ivan Cosme. A ideia dessa palestra é mostrar para vocês que estão aqui presentes um assunto pouco divulgado no Brasil. Mas a iridologia já é um trabalho, o estudo da iridologia já é um trabalho antigo. Eu até trouxe aqui uma lista. Muito rápido, vou ler muito rapidamente para vocês o seguinte. Olha, quem faz iridologia no mundo? Austrália, Brasil, Canadá, China, Chip, Dinamarca, Inglaterra, Irã, Irlanda, Israel e assim vai. Tem aí um sem número de países que já fazem o estudo da iris. Então, não é uma coisa moderna, não é uma coisa nova. É antiga e já está feita pelo mundo afora. E aqui a gente não tem quase nada feito aqui no Brasil. Eu trouxe aqui também um papelzinho mostrando o seguinte. tem aqui já essa história da iris, ela passa por vários países interpretando a iris, só com alguns, muitos detalhes, outros poucos. Os americanos é que estão mais desenvolvidos, hoje nos Estados Unidos é muito difundido isso aqui. E eu vou exatamente mostrar como é que esse processo se deu, a partir desse conhecimento, como é que ele vem. Eu fiz aqui um, como se fosse uma cola, para a palestra não ficar muito longa, tentando mostrar como é que a coisa evoluiu. Na Grécia, Hipócrates já falava, já se interessava pelo estudo da iris. Em 1670, olha só, bem lá atrás, já tinha estudo, já se falava na menção dos sinais da iris. Em 1695, a mesma coisa. Essas pessoas foram trabalhando na iris, lá para trás, mas muito embrionariamente. Em 1861, aí é que surge o trabalho da iris, surge com Ignács von Pächsley, que é um húngaro, um garoto com 10 anos de idade, garoto, criança com 10 anos de idade, quer mais é brincar, não está nem atento para nada. Então, uma cabeça privilegiada. O que ele observou? Ele tinha uma coruja que ficava na fazenda onde ele morava, e essa coruja fraturou a pata com a iris desse tamanho. Um dia apareceu uma linha na pata, na iris dela, e à medida que a pata foi consolidando, a linha foi desaparecendo, aparecendo e sumiu, e virou um ponto e sumiu. Aquilo chamou a atenção dele, especialmente para ele, porque qualquer um passaria por aquilo e não viria. E ele, mais tarde, se forma em medicina, e começa, e levam para ele as pessoas que se acidentavam, que eram épocas de guerras, batalhas, e ele observou um detalhe, em 1861, em 1881, ele traz o primeiro mapa orgânico da iris, mostrando embrionariamente que na iris, passa ali para mim, passa, passa, mais. Esse é o primeiro mapa orgânico feito pelo Ignacio von Paxley, em que ele mostra que naquela parte, quando a pessoa se acidentava na área da cabeça, a marca aparecia lá em cima, nos pés de braço, aparecia aqui embaixo. Então, isso a medicina, na Europa, passa a usar esse mapa como referência para ver quando as pessoas se acidentavam, o que estava acontecendo com elas. Então, esse mapa é o primeiro mapa embrionário que aparece do Ignacio von Paxley, mas muito feito assim, a Alemanha, a Itália, mas a Itália, a Espanha, passa a usar esse mapa como referência para tratar das pessoas. Passa aí. Aí, mais tarde, o Bernard Jensen, que é um médico americano, ele consegue fazer o seguinte, ele, com tecnologia mais moderna, ele traça todo o corpo humano dentro da íris. Ele detalhou todo o corpo humano. Aí, vocês vão ver o seguinte, o fígado, como nós estamos com o fígado no braço, lá do direito do corpo, ele colocou o fígado na íris da direita. O rim, como nós temos dois, ele colocou um na direita, outro na esquerda. A coluna, vocês olham a coluna que ele traçou ali, como ela pega parte do corpo da direita e parte da esquerda, está no meio do corpo, ele marcou uma na direita, outra na esquerda, e assim ele foi. Isso facilita muito as pessoas que trabalham na área médica, esse trabalho para a área médica, eu acho que ele é fantástico, porque você consegue ver quem é esse ser humano, como é que está ali colocado, então, ele ajuda muito nessa área, porque você consegue identificar o corpo, a área de boca, a área de nariz, e você vê que está tudo colocado ali na direita e na esquerda. Passa para frente. Mais frente. Mais tarde, aparece um outro, aí já é um terapeuta, Danny Johnson, e o trabalho vai em cima desse desenvolvimento dele. O que ele faz? É um americano, ele fotografa 30 mil íris de pessoas e chama as pessoas para repetir as suas emoções, falar das suas emoções. E, por repetição, ele faz dois trabalhos aí. primeiro, um deles é esse mapa aí que ele dividiu a índice em 46 áreas emocionais comportamentais, na direita, nesse sentido, de 1 a 46, e invertido na esquerda, nesse sentido. de tal forma seguinte, quando eu projeto a índice da pessoa na tela, quando eu faço a fotografia, dependendo da posição, eu vou mostrar depois, mais adiante, mas dependendo da posição que as marcas e sinais da índice aparecem, eu já sei quem é aquele ser humano, já tenho a ideia de quem é aquele ser humano. Esse trabalho dele, nesse trabalho, o que ele fez? Ele também separou as pessoas por tipo de íris. Tipo de íris. Aí mostra o quê? Chamou de arquétipos. Ele mostra a íris, gema, todos nós, todos nós estamos enquadrados em um desses arquétipos aqui. Todos. Ou é gema, ou é flor, corrente, agitador, corrente, gema, corrente, flor, agitador, gema, agitador, flor. E eu vou mostrar exatamente aqui agora quem é cada ser humano desse aí. Aí eles se formam aos seis anos de idade. Seis anos ela está feita. A partir de seis anos, aquelas marcas e sinais, elas vão seguir com você. Depois eu vou mostrar para você quais são as alterações que sofrem a partir do tempo que vai passando o tempo. Então, o padrão gema, que é o primeiro que ele traçou, quem é esse ser humano? Desde criança, são crianças críticas, analíticas, elas não conhecem, não têm noção da emoção. É razão pura. São crianças que vão crescendo com a razão voltadas para ela. São crianças, organismos extremamente resistentes. Você arranca o fígado dela que ela não vai reclamar. Ela é muito forte. São fortes. Então, ela cresce, essas pessoas crescem, e depois na praia só quer conversar coisa séria, só quer ler revista técnica. Você dá uma revista, não vou falar mal da revista, mas dá uma revista dessas de fofoca para ela, ela não quer nem saber daquilo que não está na índole dela. Então, se eu conseguisse pegar... Eu quero, antes, falar o seguinte, o ser humano, na realidade, é um poço de emoções. Nós somos emoções puras. E nós vamos carreando a vida de acordo com a conveniência, essas coisas. Porque, se você conseguisse encaixar essa criança, esse ser humano, na linha das ciências exatas, na matemática, na física, você estaria enquadrando ele muito bem. Por quê? Ele veio voltado para isso aí, está encaixado para isso. Então, é só pegar e fazer essa... Se conseguisse fazer isso, você estaria colocando a pessoa certa no caserto. Invertido dele, ele fez o flor. Está vendo ali? Tem várias, como se fosse pétalas de flores, que aparecem ali na íris. Aquele corpo ali, que é resistente, muito fechado, esse aqui já é um corpo mais fragilizado. Quem é esse ser humano aqui? Aquelas crianças que, desde pequenininhas, são saltitantes, alegres, elas vieram para o lado lúdico da vida. Elas gostam de arte, dança, e você, se você trabalhar com elas nesse sentido, também você vai fazer um ser bastante tranquilo na vida. São pessoas que a gente costuma falar delas como poliqueixosas. Todo dia que você encontra com ela, ela tem uma dor. Tem uma dor no ouvido, tem uma dor no português, dor no braço. Gente, é dor para tudo quanto é lado. Na realidade, ela não tem dor nenhuma, porque o emocional dela desequilibra e as dores aparecem. Elas precisam de quê? Elas chamam a atenção pela dor. Olha o perigo de chamar a atenção pela dor. E aí, num país como o nosso aqui, hipocondríaco, que todo mundo aqui usa remédio, todo mundo é médico nessa terra. O médico é médico, o amigo é médico, o porteiro do prédio é médico, todo mundo indica um remédio. Você imagina se você passar um remédio para aquele gema, ele vai aguentar o traco, mas no flor aqui você vai desmontar ele. Dependendo do tipo de remédio que você pôr, imagina um remédio pesado no gema, ele aguenta, mas no flor não. Eu tenho uma informação, não confirmei essa informação, mas a Santa Casa de São Paulo, o hospital, já está identificando a íris do paciente quando entra, para entender o paciente no leito. Você imagina, duas pessoas em leitos diferentes, o gema e o flor. Quando o gema reclamar, corre que a coisa está feia. Ele não vai reclamar de dor. E o flor vai reclamar o tempo todo. E às vezes você dá um placê, chamado placebo para ele, que é um remédio de segunda linha, ele vai ficar tranquilo. Agora, dá um acariciamento a ele, já está resolvido o problema. Eu vejo isso, eu vejo isso trabalhando, eu vejo isso. As pessoas às vezes chegam para conversar, o fato de elas conversarem, elas já estão aliviadas. Você pergunta assim, ah, eu já estou melhor. Melhor porque alguém te escutou. E hoje, na realidade, ninguém está escutando ninguém. As famílias estão isoladas, estão isoladas a um, estão isoladas a dois, estão isoladas a três, e ninguém está se comunicando. Então, quando ela encontra alguém para falar com você, para descarregar os problemas dela, e eu acabo sendo, na realidade, esse ponto de descarregamento, eu vou trabalhando e entendendo quem é esse ser humano. São pessoas complementares. O gema e o flor são complementares. Por quê? O gema passa a sensação da emoção para o flor, e o flor passa a sensação da razão para o flor, e o flor passa a sensação da emoção para o gema. Eles são complementares, assim, pode dizer, vamos dizer, na sociedade, no casamento, no trabalho, então você pode fazer esse complemento de pessoas, que eles são fechados complementarmente. Depois, ele fez o terceiro arquétipo, que são os três arquétipos básicos, o gema, o flor e o corrente. Quem é o corrente? O corrente é aquela pessoa da paz, íris totalmente fechada. Essa íris, essas pessoas entram na doença e saem com a maior facilidade. Elas estão muito resistentes. E pessoas da paz, você vê a aura dela tranquila, pessoas assim. E ela tem um ritmo. Essas pessoas têm um ritmo. Desde pequenininha, tem um ritmo. Ela não acelera, não acelera. Eu vou lá, não me acelera. Você imagina, não adianta puxar essas pessoas que elas não vão no ritmo não sei o que. Ela vai no ritmo que é dela. Ele chamou de corrente, como se fosse a corrente de um rio. Eu vou para o mar, mas vou na minha velocidade, no meu leito. Não puxa, não tenta me puxar para o lado, para cá, é só me esperar lá que eu vou chegar lá. Então, esses são os três padrões básicos. O gema, o flor e o corrente. Agora, ele faz uma mistura aqui do gema com flor e chamou de agitador. Quem é esse agitador? É uma criança criativa, inventiva. A cabeça dela é um furacão de ideias. Todo dia ela tem uma ideia. Desde pequenininha tem uma ideia. E elas vão crescendo nessa forma de ver a vida. É muito comum no agitador ele começar um projeto de vida, quando ele chega no meio desse projeto aqui, ele já acha que o outro que ele estava vendo era melhor, ele pula para o outro, pula para o outro, e no final da vida dele, você vê que ele começou várias coisas e não fechou nenhuma. Porque ele não tem pé no chão. Ele tem as ideias, mas não sabe concretizar. Então, é uma característica dele. E mais, são pessoas assim, se você faz uma reunião num prédio, num andar baixo, acabou a reunião, está todo mundo no elevador, esperando o elevador, e se o elevador não chega, ela desce e vai lá embaixo, vai ficar olhando lá embaixo. Porque ela não tem muita paciência, ela não é uma pessoa muito paciente. Ela não tem muita... O gema, o agitador e o corrente são pares quase perfeitos também. Porque um tem a criatividade e o outro tem a paz, tem a concretização. Só que o seguinte, o agitador combina com o gema, vamos até aquela parede, o gema, o corrente diz assim, tudo bem. Só que ele já foi, já vai, foi, já vai, e o corrente não chegou ainda, ele começa assim, esse cara só pega no tranco, ele quer arrancar ele na velocidade dele. Não é verdade isso. Ele tem que esperar o tempo dele correr normalmente. Certo? Então, esse par é um par quase perfeito, que é o gema, o corrente e o agitador. Eu vejo muita empresa, eu já faço trabalho para a empresa, vejo muita empresa, você imagina uma situação que eu vou falar aqui agora. Você pega um agitador e coloca ele na empresa embaixo do gema. O gema é chefe dele. Olha só. O que eu arrumei aqui? Todo dia ele chega para o chefe, chefe, estou com uma ideia genial para a gente ganhar dinheiro, para a empresa ganhar dinheiro, para não sei o quê. E a primeira pergunta que o gema faz, qual é? Tem base técnica, tem orçamento, tem não sei o quê. Aí ele fica maluco, o agitador fica maluco. Ele levou a ideia, mas não levou. O gema só vai escutar o troço concreto. Se você me der começo, meio e fim, eu vou escutar. Senão, eu não vou te escutar. E aí, é uma brigalhada na empresa, o cara acha que o chefe não está entendendo ele. Aí, quando eu vejo esses quadros, eu falo assim, tira ele de baixo dele, que não vai ganhar. Ninguém ganha nisso aqui, nem a empresa ganha, nem eles ganham também. É uma briga permanente aquilo ali, não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa é um par que você tem que entender, uma situação de empresa que a gente tem que entender. Ele fez o corrente, assim, eu vou só citar aqui um caso aqui rápido. Eu atendi uma pessoa, um rapaz, já é um senhor já. Quando eu comecei a fazer o trabalho com ele, desculpe, desculpe, comecei a fazer o trabalho com ele, disse assim, e eu coloquei meu sócio rico. Aí, eu não vi a índice do sócio dele, não vi. Mas, provavelmente, estava nessa linha de baixo aqui, que eu vou falar depois. O que aconteceu? Você vê, ao longo da vida dele, ele teve vários insights, mas várias ideias, 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 e não conseguiu concluir nenhuma. Até que ele encontrou uma pessoa que disse assim, pô, essa ideia é legal, vamos botar esse projeto em prática. E ficaram milionários. Então, ele acha que colocou outro rico, outro que colocou ele rico, porque o outro, provavelmente, tinha uma índice, tipo corrente, porque tinha pé no chão e conseguia encaixar ele. Ele fez o corrente gema, quem é o corrente gema? É a paz com a concretização. Depois, ele fez o corrente flor, que é essa daqui, que é uma característica daqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro dá muito corrente flor. Eu não sei se é porque foi a capital da República, não sei direito essa incidência de corrente flor aqui, mas foi capital há muitos anos, então trouxe muita gente de fora para cá, então misturou um pouco esse corrente flor que bate mais aqui. No sul do Brasil, você vê muito gema e no norte, no nordeste, muito corrente. O corrente flor é essa aqui. Qual é a característica do corrente flor? é aquela pessoa, ela tem paz e tem pessoa emotiva. São ótimas essas pessoas, ótimas, são pessoas empáticas, ótimas você lidar com elas. O grande problema do corrente flor é o seguinte, aquela pessoa, aquela mãe, gostaria de ir num terreno, ter a casa dela no centro do terreno e cada filho tem uma casa no canto. Para dizer assim, eu estou aqui, se você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Só que esse estou aqui para te ajudar, ela acaba entrando na casa do filho, tem que ser chamada, aí dá opinião no móvel, opinião na comida, opinião na roda. Gente, mãe, fica lá fora, me espera lá fora, se eu precisar, eu chamo você. Mas elas são muito entronas nesse sentido, elas querem controlar o outro. Então tem que ter atenção com essas pessoas, são ótimas, são pessoas de trabalho ótimo com elas. Ele fez o agitador Gema. Quem é o agitador Gema? Esse é alta criatividade e alta concretização. Aqui estão os grandes estrategistas. Eu vou aproveitar até aqui agora, que eu estou dentro no ambiente da área militar, dizer que o comandante de um batalhão, se ele for um bom estrategista, está resolvido o problema dele, porque ele traça um projeto, eu vou fazer começo, meio e fim. Ele vai traçar uma coisa que tem começo, fim e fim. Isso nas empresas também é a mesma coisa. Os grandes estrategistas, ele vai traçar um projeto, começo, fim e fim. Aí você diz, então essa é a melhor índice, se eu sei o que eu quero fazer e sei como fazer, estou na melhor índice. Não. Dependendo, se você quiser ir para a arte, para a dança, para a música, não sei, não, flor seria a melhor índice, não essa daqui. Certo? E por último, ele fez o agitador flor. Essa é uma índice bastante complicada e difícil de trabalhar com ela. Por quê? São alta criatividade e alta emoção. Aquelas crianças que você não consegue dominar elas. Não consegue. Crianças que precisam de espaço criativo, ambiental, o espaço dela é complicado. Você tem que estar com ela sempre mais liberada, não prender essa criança em um ambiente fechado é complicado. Você imagina, eu estava lendo uma revista americana, em que os americanos, 30% dos americanos estão considerando as crianças deles hiperativas, que é, chamam de hiperativas, quando são hiperativas são mesmo, mas quando não são, tem essa característica de eles aí, basta você centrar essa criança e você resolve o problema dela. Eles estão considerando hiperativas, estão passando ritalina para as crianças. O que a ritalina faz, na realidade? A ritalina, você centra a criança, você torna a criança um zumbi, ela vai obedecer a escola, vai obedecer as costas, vai obedecer todo mundo, mas ela não consegue mais ter aquela criatividade dela, você prende, você bloqueia essa criatividade dela. Eu fui fazer um trabalho, numa empresa aqui na Praça Mauá, e cheguei lá numa sala que eu vi, era uma sala, desculpe, uma sala pequena, um rapaz estava sentado na sala, com um computador, não tinha janela, só tinha parede, não tinha janela. E quando eu cheguei a analisar a ilha das pessoas, que eu faço esse trabalho, para analisar eles, para melhorar a produtividade da empresa. Certo? Já fiz até em alguns lugares aí, e esse trabalho foi feito, eu estava fazendo esse trabalho. Quando eu cheguei, que eu olhei a ilha desse rapaz, eu falei, pô, quem botou você aqui? Você não era para estar aqui não, rapaz. Ele deu um salto de alegria, disse, não é possível, que eu sou a primeira pessoa que fala isso para mim, que viu isso, está falando isso para mim. Quem é que... Aí eu fui lá, falei com o chefe dele, disse assim, gente, tira esse rapaz de ali, porque ao longo do tempo vai ser a morte para ele. Está fechado em uma sala que não tem sentido. Você imagina, você pegar uma pessoa dessa, depois de crescer, e tem um trabalho para fazer no pedágio da ponte na linha amarela. Pô, aquilo não tem criatividade nenhuma, é troco, 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 aquilo o dia inteiro está ali, bota numa linha de produção, enche um frasco, enche um frasco, enche um frasco, aquilo não tem criatividade nenhuma. No final do dia, aquelas pessoas, o da linha amarela está doido para arrebentar aquela cabine, porque ele está ali, mas aquilo está... Ele não sabe falar, então se expressar, o que é que ele faz? Ele vai, toda hora vai para o banheiro, vai fumar, vai para o médico, ele foge daquele ambiente ali que não está fazendo bem. O da máquina, no final do dia, ele está doido para arrebentar aquela correia. Se pudesse arrebentar aquela correia da máquina, ele faria também, porque é uma coisa que está incomodando ele. Ele não tem... Ele precisa de espaço, criatividade. Então eu vejo essas crianças, às vezes o que eu recebo, e vêm com uma ideia de hiperatividade, mas se tiver esse tipo de íris aí, é só você analisar isso assim, porque ele tem flor e tem gema também, em grande escala. É só você trazer essa criança para o centro, ver o que ela gosta. Olha só uma coisa interessante. A escola. O que é a escola? A nossa escola. A nossa escola aqui, ela é cartesiana. A palavra uniforme. Todo mundo de amarelo na sala de aula. Todo mundo de vermelho. Como se todo mundo fosse igual. Não é verdade isso. Ali os diferentes são diferentes. Tem que ser tratado diferentemente. Mas não é. Ela é cartesiana. Ela entrega a matéria para todo mundo, a mesma matéria, e quer que um responda a mesma coisa, todo mundo responde. Você vai pegar um flor, ele vai gostar mais de arte, dança, música, que vai pegar um gema, por exemplo, vai gostar de outra coisa. Mas aí ele começa a ter nota baixa naquela matéria que ele não se adapta. Aí o que é que faz? Vai para o SOI, vai para não ser aonde, vai aquele negócio. E os pais que não percebem isso, o que é que fazem? Ele está dando nota baixa em geografia, aí bota um professor particular de geografia, para subir a nota dele de geografia. Ao contrário, ele devia pegar o que ele é melhor, se é matemática, puxa a matemática, ele arrasta o restante. Você nivelou por baixo, quando você puxa a que está para cima, você está puxando, as outras estão subindo também. E aqui a gente faz invertido. Eu não consegui fazer ainda, a palavra eu não consegui fazer, eu tentei, até por questão de dificuldade, eu sei qual é a dificuldade que é, você abrir a íris das pessoas, receber autorização para abrir a íris das crianças, mas é pegar uma sala de aula e fazer um trabalho desse, de analisar todo mundo e vamos ver como é que a gente consegue fazer, qual é o rendimento dessas crianças a partir dali. porque na empresa eu vi dar resultado excelente. Eu vi dar resultado excelente. Então, essa é a base do trabalho, nós todos estamos, todos nós estamos quadrados nesses padrões aqui. aí o que é que o Dennis Johnson reparou nessa classificação dele? Que tem pessoas que apresentam aquelas linhas, está vendo aquelas linhas, a volta da íris ali, na ponta da íris, que chamou de anel de realização. Na realidade, esse anel é chamado anel de tensão em medicina. Quando eu olho a íris da pessoa e vejo aquele tipo de, na íris dela aparece aqueles anéis, eu sei que é uma pessoa tensa. Não é tensa de ficar agitada, não, é tensão interna. São pessoas que, você está com problema de saúde, de família, uma dívida que eu não estou conseguindo pagar, esses anéis de tensão aparecem. Eles não vieram na sua íris, não vieram com você, eles foram formados ao longo do tempo, dependendo do tipo de vida que você leva. Eu atendi uma criança com oito anos de idade e com cheio de anel de tensão, dessa maneira, a íris dela estava toda rabiscada, de como se tivesse passado um compasso na íris dela. Aí eu perguntei ao pai, eu perguntei assim, vem cá, não teve nada com essa criança, não aconteceu nada com essa criança, chegar com essa íris daqui. Não, ele não quis revelar, ele segurou. Porque as pessoas acham que a gente não está vendo nada. Está dando, a íris está mostrando. Aí depois de muito tempo, depois de muito insistir, ele contou exatamente o que tinha acontecido com aquela criança. Que a criança viu uma coisa acontecer dentro da casa dela e que marcou, marcou aquela criança, uma coisa mais pesada, e marcou aquela criança, então ela estava cheia de anel de tensão. Certo? Não é a tensão externa, as pessoas estão nervosas, não. Imagina, esses anéis, eles entram e saem da sua íris, eles não são permanentes, você trabalham para tirar esses anéis. E na hora que você consegue tirar esses anéis, você traz a pessoa para o equilíbrio emocional. E aí, o que eu reparo? Pessoas que chegam às vezes lá, cheias de rinite, sinusite, aquelas coisas todas, quando você trabalha tirando esses anéis dela, aí você pergunta, três meses depois, e aquele remédio no nariz, aquela rinite? E sabe que eu nem me lembro mais, eu não estou pingando mais remédio. Então, porque equilibrou o emocional dela. Se nós conseguíssemos equilibrar, conseguíssemos equilibrar o emocional das pessoas do mundo, o mundo estava feito, só que, na verdade, não é isso que acontece. Depois, ele cria aqui o anel de harmonia. Eu vou dar uma subidinha aqui para mostrar, que está mais difícil de ver isso aqui. Anel de harmonia, é chamado também anel de rosário linfático. Está vendo umas bolinhas que aparecem aqui? Elas são amarelas, às vezes são brancas, às vezes são escurecidas, na ponta da íris. O que ele mostra esse anel? Que o seu sistema linfático está ficando congestionado. E o sistema linfático está deixando depurar o seu sangue. E na hora que você deixa depurar o seu sangue, você pode estar caminhando para um edema, para um tumor e até para uma doença mais pesada. Qual é a característica do emocional comportamental dessas pessoas? Não saber dizer não. Aquelas pessoas que são boazinhas para o mundo, que não casam para tomar conta da mãe e do pai, que são muito mais velhos, do irmão, que é muito mais novo. Depois, tem que levar um sobrinho na escola, não queria fazer, mas atende, tem que fazer um leite de hospital, tem que fazer uma companhia, não queria fazer, mas vai fazendo. Ela não sabe dizer não. Então, e ao longo do tempo, de repente, pega uma doença pesada, e diz assim, poxa, que Deus é esse? Como é que mata essa pessoa? Mata ou não? Ela se matou antes. Ela não percebeu, se matou. Tem que saber trabalhar esse não delas, que não é muito difícil. A gente dizer não é muito complicado. Ninguém gosta de dizer não, mas é bem atenção para isso. Esse terceiro aqui, que é chamado anel de propósito, você olha na ponta da íris, está esse halo escuro aqui. Ele também é chamado anel de missão, e também na medicina ele é chamado anel de pele. Até a pele dessas pessoas é mais fria. Qual é a característica emocional e comportamental dessas pessoas? É a dúvida. São dúvidas grandes, são aquelas assim, eu não sei se o caso, ou se eu compro uma bicicleta. São duas dúvidas diferentes. Uma bicicleta que você descarta, e casal é um compromisso mais sério. Então, são pessoas assim, eu faço uma simulação meio de brincadeira, mas se você colocar uma pessoa dessa num quarto de hotel com duas camas e a luz acesa, é capaz dela ficar acordada a noite inteira, que ela não sabe se vai dormir na cama da direita ou da esquerda. Aí ela vai assim, a da direita tem vento, da esquerda tem mosquito. Então, aí eu não sei se eu vou para cá ou vou para lá. E o ajustador, o outro bota o ajustador ali, ele escolhe uma cama e deita. Ele quer saber o que é que vai dar. Essa aqui não, essa aqui vai ficar. Vai fazer, vamos sair para uma festa. Gente, derruba o armário todo, bota uma roupa, bota outra roupa, bota outra roupa, e não consegue achar o diabo da roupa. E o ajustador bota logo a roupa dele, vai embora, não quer saber se está boa ou se está ruim. Ele decide depois. Essas são pessoas de grandes dúvidas. Ele colocou esse anel aqui agora, anel da determinação, que é esse halo branco que aparece aqui na ponta da íris. Está vendo? Esse anel da determinação, também chamado em medicina anel, senil. Senil, eu estou falando da idade. Ele só deve aparecer nas pessoas acima de 64 anos. Por quê? Ele mostra um envelhecimento e envelhecimento das artérias. Acima de 64 anos, é mais ou menos normal isso. Mas eu já peguei em consultório, gente com 38 anos com anel senil. Aí você escuta a história da pessoa, ela entrou em uma empresa, olhou a estrutura da empresa, você é diretor da sua empresa, o gerente geral, e sai atropelando todo mundo. Aí, de repente, pega um anel desse aí pela frente e está causando, arriscada a causar um sério acidente vascular nela. Certo? Porque você está enrijecendo e endurecendo precocemente as artérias. Olha só esse anel, é muito interessante o seguinte, eu atendi uma senhora, ela era flor, aquela íris, mostra, volta só que ela, ela era flor, aqui, nessa característica de flor, quer dizer, emocional, bastante emotiva, agora, vai para frente, com esse anel senil. Quando eu, era até uma psicóloga, quando eu projetei a íris dela na tela, eu falei assim, puxa, era muita flor, eu falei, você é um jardim de emoções, eu disse assim, não, eu sou flor, eu sou razão. Digo, você não é razão, você é emoção. A razão está em torno, está em cima desse anel senil que você formou aqui. Porque ele leva para a razão. Qual é a característica desse anel aqui? Eu recebo muitas pessoas dizendo que estão com labirintite. E quando faz teste de labirintite, é labirintite mesmo. Quando não é, esse anel provoca isso, ele provoca queda. Você está andando, você perde o equilíbrio. Ele dá esquecimento. Ele dá as pessoas. Tem pessoas que estão deitadas à noite, você está com a cabeça aqui, e pé ali, quando você levanta, faz isso, o sangue corre da cabeça, essas pessoas precisam segurar o armário, porque ela desequilibrou tudo. Então, o que a gente recomenda? Bota o pé para cima antes de levantar, faz uma respiração de dois minutos, enxaca a cabeça de sangue, depois você levanta, que vai normalmente. Então, ele causa esquecimento, causa tonteira. A pessoa sente como se fosse um capacete de moto apertando a cabeça dela. Não é dor de cabeça, não. É uma pressão na cabeça, como se fosse uma pressão na cabeça. Não é dor de cabeça. Então, esse anel senil, ele pode trazer isso. Eu já atendi gente com mais de 70 anos sem anel senil. E já atendi gente com 38 com anel senil. Então, depende da pessoa, como a forma que ela está carregando a vida. Por último, ele colocou o anel de neurastenia. Aqui, é difícil de ver, mas na pupila, aparece aqui um dente de serra nela. Você vê um dente de serra na pupila. Qual é a característica do emocional comportamento dessas pessoas? Elas, elas, são pessoas que viram ao seu redor, pessoas que perderam o controle emocional da mente, ou então tiveram muito e perderam tudo. E elas, assim, aquela história não era para mim, não. E esse anel, ele provoca muitas dores, no doodeno, normalmente as pessoas reclamam de dor no doodeno, por conta desse anel daí. Então, na realidade, esse é o trabalho que a gente faz, mostrando, quer dizer, quando eu projetar eles na tela, eu vejo quem é esse ser humano, como é que ele está nesse momento. Bom, volta lá atrás, por favor. Olha só. A criança nasceu flor, você nasceu flor. Quatro anos de idade, te dá um cavaquinho, você dá dedilha, sai uma música, porque você tem tendência musical. E aí vem aquela tradicional pergunta da família, e da sociedade, que são extremamente repressoras. O que você vai ser quando crescer? Pô, criança está tocando cavaquinho, e está se dando bem, isso é assim, cavaquinho? Mas isso não dá dinheiro, como se dinheiro fosse a felicidade da vida. Todos estamos aqui, conhecemos pessoas com muito dinheiro, muito infelizes, e pessoas com pouco dinheiro, felizes, porque se encontraram. E aí, o que acontece? Ele, para atender, vira para frente, ele, para atender a família, a sociedade, ele vai, e vai fazer, exatamente, um tio, tem um tio, ganhando dinheiro aberto no mercado financeiro, então vai fazer o que o meu tio está fazendo, e vai para o mercado financeiro. Olha a maldade que eu fiz com esse ser humano, que ia ganhar dinheiro normalmente, dentro do arte, do teatro, na pintura, na escultura, e bota numa coisa de mercado financeiro, terno e gravata, engessei ele. O que aconteceu com esse ser humano? Aí você vai vendo, mais tarde, ele está ganhando algum dinheiro, primeiro que ele não vai ser o melhor do mercado, ponto, porque ele vai ter dificuldade de trabalhar no mercado que não é o dele. Segundo que ele vai ficar reclamando, a vida inteira, e você se pergunta, não é possível, o cara tem todos os bens que ele imagina, está tudo bem, está tudo bem tranquilo com ele, eu estou contando meus centavos aqui, o cara está reclamando de quê? Reclamando de por que não está encontrado. E aí esses anéis começam a aparecer nele, os anéis começam a aparecer nele, principalmente esse aqui de realização, essas pessoas ficam muito desencontradas, e esse anel, ele provoca, esse anel de tensão, ele provoca dores nevrálgicas, então, você acorda todo o serelépe da vida, tudo tranquilo, de repente dor aqui, dor ali, dor não sei aonde, e aqui, todo mundo é médico, não é como assim, não, toma dor flex, toma não sei o quê, toma, pelo amor de Deus, vê o que aconteceu, se eu bati com o pé na cadeira, vai doer, mas se não, por que essa dor apareceu, que de repente não tinha nada? Mas as pessoas, aqui é muito indicativo de remédio, eu até vou dar um exemplo, falar aqui rapidinho, o que aconteceu comigo, eu estava em uma farmácia, e os donos da farmácia não tinham chegado, eu estava lá por dentro, e chegaram duas pessoas no balcão, eram duas atendentes, aí elas chegaram no balcão, e chegou uma terceira pessoa, aí quando chegou a terceira pessoa, eu levantei, fui até ela, era uma senhora, fui até ela para falar com ela, para esperar um pouquinho, que as atendentes iam dar o trato para ela, ela não sabia quem era, eu me olhou assim, disse assim, moço, eu estou querendo tomar um remédio hoje, mas não sei o quê, como que eu tenho um remédio? Então, se eu quisesse, dar algum remédio para ela, entendeu? Então, esse nosso povo hipocondríaco, esse ponto de tomar um remédio, não sei o quê, aqui todo mundo indica remédio, todo mundo toma, você fica em uma fila de banco, fila de qualquer lugar, todo mundo está indicando um remédio, todo mundo indica remédio, e remédio solto, nós somos bombardeados pelos laboratórios, aqui ninguém consegue dominar os laboratórios, então, eles vão empurrando remédio para tudo quanto é canto. Você está em um país, em que o cara indica um remédio, depois diz assim, não, se não der acesso, você procura um médico, está invertido esse negócio na televisão, está invertido, não é? Está invertido, a gente devia, pelo contrário, procurar o médico, para depois ver o que vai fazer. Então, a gente está, eu estou com esse trabalho aqui, tentando mostrar para vocês, que é possível, é possível, pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhuma crítica, não, mas é possível você trazer a pessoa para o equilíbrio emocional, e tirar todas essas incomodações que aparecem no corpo, sintoma de estresse, e hoje está aí, nós estamos todos com um problema de, até por conta do momento que a gente já está passando há 500 anos no Brasil, está todo mundo com um problema de estresse, tensão, agora aí, a doença da onda, agora, como é que chama, aquela depressão, todo mundo falando depressão, gente, porque é isso, não é isso, se você conseguir trazer a pessoa para o equilíbrio emocional, essa pessoa desaparece, dá para trabalhar com remédio na medicina, evidentemente, mas tem uma alternativa, estou apenas apresentando para vocês, que existe uma alternativa que não é de remédio, certo? Então, esse é o trabalho aí, eu estou à disposição para vocês agora, qualquer pergunta que quiserem fazer, eu estou à disposição. Muito obrigado. Espera, deixa eu entender, deixa eu entender a pergunta, espera só. Sim, os arquéticos, bota os arquéticos lá para mim, volto, volto, volto. Não, você pode, você pode, você pode ter, você pode ter, vamos para o anel, bota o anel aqui, bota o anel outra vez, bota, desce, desce a imagem, desce a imagem, por favor, não, não, desce, desce, você pode ter o anel de tensão, pode ter o de rosário linfático, pode ter, pode ter, pode ter o anel de réde, pessoas, mais mulher do que homem, tinha um ou dois homens lá, mas o resto era tudo mulher. E aí, na época, trabalhava com televisão, a minha fotografia hoje é diferente, hoje eu tenho um computador, que é um celular, que eu tiro a fotografia através desse celular, mudou muito, mas, das 42 pessoas, que eu atendi, não tinha ninguém com anel de tensão, achei estranho aquilo ali, pô, que diabo, que lugar é esse aqui? Aí eu perguntei para a pessoa, que lugar é esse aqui? Aí ela falou assim, é um pessoal que faz estudo da mente, então, sabe, tipo assim, a mente está limpa, está tranquila, então, estudo da mente. Aí, nessa palestra, foi interessante, eu fiz a palestra, depois eu tinha uma televisão, que ia mostrando, e as pessoas foram se interessando de ver as ilhas, daí fez uma fila assim, de 40, de 30 pessoas, e eu plotava eles na tela, e falava que eu não posso abrir as ilhas das pessoas, pelo amor de Deus, eu falava, cada um no ouvido, eu estou vendo isso aqui, e foi um segundo camarada que eu atendi, era um rapaz, ele tinha aí uns 35, 40 anos e tanto, e todo mundo foi saindo, e ele foi ficando, ele era flor, ele era flor, flor, com esses anéis de tensão, aqui muito, muita anéis de tensão, aí eu falei assim, você, não, desculpa, 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 falei besteira, ele era flor, com esse, com esse anel, esse anel aqui, senil, aí eu falei assim, você é um jardim de emoções, eu sou razão, ponto, por que razão? Porque o anel senil levou ele para a razão, esse anel senil, ele é complicado, porque a pessoa fica muito dona da verdade, ele não cede, não cede, não cede, não adianta, vamos falar com ele sobre essa garrafa aqui, ele já sabe tudo da garrafa, ele não quer escutar, ele não dá escuta, ele não dá escuta, eu fiz um trabalho para uma empresa, eram 10, eram 10 diretores, oito, oito com anel senil, e dois, não tinham anel senil, então oito com anel senil, presta atenção, a empresa que estava querendo dar um up, estava querendo dar um crescimento, oito diretores com anel senil, e não falei para, claro, fiz o trabalho individual, cada um recebeu o seu relatório, e ficou por isso mesmo, agora, entre eles, eles falaram, então, aí um dia, um deles falou assim para mim, rapaz, teve uma reunião lá esquentada, um deles já ficou preso na posição dele, não quis sair, aí o outro falou assim, olha, teu anel senil está falando mais forte, aí ele encolheu, porque, não dá para você ficar na resistência do negócio, tem que abrir, esse anel senil, ele não dá chance de você falar com as pessoas, ela não escuta, não não escuta, entende, então esse garoto, esse rapaz foi assim, não, eu sou razão, eu digo, você não é razão, eu não sou razão por conta disso, aí ele ficou, foi todo mundo embora, ele voltou, eu posso ver minha índia, e diz outra vez, eu não acreditei que o senhor falou, eu digo, tudo bem, eu digo, rapaz, é a máquina que está falando, eu não estou inventando aqui não, a máquina que está mostrando, que você é um padrão flor, você, na origem, você devia trabalhar na sua emoção de flor, mas você, aí eu não sei o que aconteceu com ele, por exemplo, essa psicóloga, eu sei que, que eu atendi, que tinha uma anel, que tinha flor, e com anel senil, depois eu fui entender a história dela, ela passou por um momento na vida complicado, as coisas que não deram certas, e para se defender sozinha, depois, ela procurou se defender através de um anel senil, aí eu falei com ela, está procurando um AVC, uma trombose, um infarto, não vale a pena, preste atenção, aí nós trabalhamos para eliminar o anel senil, e ela entra outra vez na origem dela, então você pode ter, no mesmo, ou Jaime, ou Flor, vários anéis, ou não ter nada, não ter nenhum, tá, diga, não, 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 está fechado, não, está fechado, está fechado, a origem vem lá, até os seis anos, aí está fechado, fecha, seis anos, ela fecha, dali para frente, não, 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 dali para frente, o que vai acontecer é que, esses anéis é que vão mostrar a você, quem é, como é que você está a partir dali, quando eu projeto a íris da tela, na realidade, eu já sei quem é aquele ser humano que eu estou falando com ele, não adianta querer contar a história, eu, 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 eu fiz uma palestra para 14 médicos uma vez, mostrando para eles que isso é possível ver na íris, que você pode ajudar na medicina muito isso aí, porque você recebe um paciente que é flor com anel senil, ele vai falar da razão, ele vai contar a história para você na hora que você entra na sua frente, contando a história da razão dele, mas não tem nada a ver com razão, ele é, se você conseguisse explicar para ele, olha, volta para o que era antes, é, 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 aquele exemplo que eu falei da pessoa que, flor, que vai para o mercado financeiro, aí você pergunta aí, mas o que você fazia quando era pequena? Eu jogava bola, fazia skate, fazia não sei o que, e agora? Ah não, agora é feio, porque eu sou doutor não sei o que, diretor da empresa tal, terno e gravata, fica feio para mim, gente, volta para a origem, gente, vai fazer o teu surf, vai fazer alguma coisa para distensionar, você está entendendo? As pessoas não entendem isso, elas querem tratar com remédio, eu atendi um rapaz, depois de mostrar o trabalho para ele, disse assim, se você não tem uma bolinha para me dar não, eu digo, amigo, procurou o lugar errado, ele quer um remédio, ele quer um remédio, só vai se contentar com o remédio, é um trabalho um pouco mais lento, mas você consegue botar a pessoa no equilíbrio, mas ele quer um remédio, ele quer um remédio, entendeu? Diga. Sim, abre lá, na frente, volta. Na verdade, então, o médico, ele quer ir, volta, 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 desculpa, aqui, não, primeiro, primeiro, o segundo, isso, presta atenção, nós estamos aqui com, uma área, você está com uma área de, uma área de rim, que você está com problema nela, da fígado, de fígado, fígado, báxido, se, quando a área aparece mais escurecida, presta atenção, é uma área que eu não gosto de entrar, tá, eu não trabalho com a área, procurando a área médica, mas eu vejo ali, o que acontece? Se a área estiver mais escurecida na íris, mostra que está acontecendo alguma coisa, pode estar acontecendo alguma coisa, pode, tá, mas às vezes são toxinas que estão acumuladas ali em cima daquele órgão, e as pessoas querem falar de doença, eu não me arrisco a falar de doença, não, eu primeiro tento fazer uma limpeza, existe técnicas de você fazer uma limpeza da íris, com trabalho fitoterápico, e você depois ver o que aconteceu, se não limpar totalmente, você então, você pede para fazer um exame, eu já atendi, já peguei pessoas com, mulheres com problema no útero, ovário, que não estavam sentindo nada, mas a área estava escurecida, tentei limpar, não consegui fazer, e você depois vai ver que aquilo era, tinha fundamento, entendeu, e a pessoa não estava sentindo nada, mas podia causar mais adiante um problema, então, agora, tem algumas pessoas aí, querendo falar de doença em cima da íris, eu fico um pouco de medo disso, porque, primeiro que apavora a pessoa do outro lado, você vai falar de, podia receber uma pessoa, eu vim de uma pessoa que analisou a minha íris, e disse que eu ia ter um infarto, pelo amor de Deus, eu quero sair infartado dali, não é? sair infartado, não é isso, acho que você tem que trabalhar conscientemente, ver o que está acontecendo, analisar, ver, ter muito respeito pelo trabalho, que se não pode trazer problema. Mas há muito a flores, tudo relacionado a íris, relacionado a isso? Tem, tem, tem vários trabalhos ali feitos, vários, vários, vários trabalhos. O mundo inteiro faz trabalho de íris, é que aqui no Brasil, eu não sei por que esse trabalho não pegou aqui, você vai ter uma pessoa, o Batello escreveu, que é um médico, ele escreveu um livro sobre a íris, uns 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, depois não escreveu mais. O Guru Dev, lá em Brasília, o Batello de São Paulo, o Guru Dev em Brasília, também escreveu um livro, mas extremamente técnico, difícil de você entender, que até eu que conheço esse trabalho, tive dificuldade de ler, eu digo assim, não, não é isso, eu quero escrever uma coisa, eu escrevi um livro, está aqui, eu escrevi um livro, e o que eu fiz foi tentar simplificar a leitura, dizer para você, o economista escreve em economês, o advogado diz advogês, e assim vai, eu tentei escrever uma coisa simples, para as pessoas que lerem o livro, entender que é uma linguagem tentando desmistificar o trabalho. Fala. São revertidos. Tem uns que levam mais tempo, dependendo do que a pessoa passou, mas você vai vendo, você vai vendo que eles vão soltando da íris, à medida que é o tempo, agora, tem gente que leva muito tempo, tem outras pessoas com menos tempo, você consegue fazer, mas eles são reversíveis, vamos dizer assim, sim. Por exemplo, você pega uma íris, as pessoas dizem assim, de repente, esqueci de colocar essa aqui, as cores, as bases de íris são azul ou marrom, não tem outra cor, não existe outra cor de íris, ou é azul ou é marrom. Aí diz assim, o soleno tem uma íris verde, verde, ela tem uma razão por que ser verde, ela passou de azul para verde. Normalmente, há uma certa acidez no organismo dessa pessoa. E essas pessoas, às vezes, preste atenção, não estou falando com regra, não, elas são de mal com a vida. Elas são assim, muito críticas, muito ácidas, e aí eles ficam, vai ficando desmerdiados. Até esbranquiçadas, até esbranquiçadas. Eu fiz uma palestra num lugar, que até estava, o que a gente fez? A gente fez um trabalho de estudo, para ver, a ideia era ver, se você tivesse um órgão marcado, isso teria consequência naquela doença mais adiante. E nós começamos a reparar que as pessoas que tinham tuberculose, elas traziam aí na íris o pulmão como referência de um órgão marcado. Não é doente, não. Ele era um órgão mais frágil. E aí eu fiz ali, foi em Curicica, eu comecei a fazer esse trabalho. Mas antes de fazer o trabalho, cheguei lá para fazer uma palestra, o médico, o diretor da empresa do hospital, entendeu, me chamou para fazer uma palestra lá, e reuniu os médicos todos, para escutar o que é fazer o médico do hospital. E aí sentou o grupo de médicos, eu aqui, aí uma médica, que estava do lado, disse assim, isso aí dá para pagar na loteria? Vou ver se vai ver a minha íris, dá para pagar na loteria? Dá para arrumar namorado? E aí eu digo, cara, é complicado isso aqui, aí eu digo assim, você tem que aturar isso, tudo bem, aturar isso. Aí, quando acabou a palestra, era com televisão, eu coloquei, projetei a íris de cada um na tela, e falei muito baixinho no ouvido, olha, o que eu estou vendo é isso, aquilo, na hora dela, eu resolvi abrir, eu digo, vou abrir, porque ela tem, não tem jeito. Aí, quando eu começo a falar dela, da acidez dela, acidez da vida, porque aí ele estava mostrando, ela começou a pedir para parar, não, para, 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 e depois queria ficar amiga, peraí, gente, não, não, não é, não é assim que a banda toca, tem que ter respeito pela profissão, pelo trabalho, não é? Então, aí, nesse hospital, eu comecei a ver interessante, realmente, as pessoas com, eu não sei se vocês já viram, doença de tuberculose, quando você pega a tuberculose, você tem, tomar uma injeção durante seis meses, não é? Que tem um tamanho assim, vamos dizer, e tem pessoas que começam a fazer, tomar a injeção, e quando chega no terceiro mês, no segundo, terceiro mês, ela acha que está boa, para de tomar a injeção, aí, quando ela volta na segunda etapa, já é uma injeção desse tamanho, que tem que tomar, e na terceira etapa, é uma injeção desse tamanho assim, e eu fui atender, eu estou naquele ambiente ali, pesado, trabalhando ali, e coisa e tal, aí um dia, o diretor falou assim, olha, aquela senhora ali, você vai fotografar a injeção dela, mas presta atenção, ela já está no terceiro estágio, o braço dela, da espessura do meu dedo, e fotografei lá de longe, eu digo, estou em um lugar pesado aqui, aberto, fotografei, e depois eu fiquei com medo de trabalhar ali, porque eu tinha que trabalhar protegido, não sei o que, e eu não concluí o trabalho, mas, dá para você, se quisesse fazer uma pesquisa, dava para chegar lá, no ponto, que a gente estava dando para ver que todas aquelas pessoas que estavam ali com sintomas tuberculares, elas traziam o pulmão como uma área marcada lá de baixo, não é a doença, mas é um órgão mais frágil, a doença sempre explode do lado mais frágil, né, sempre para o lado mais frágil, fala, do lado mais frágil, eu vou citar aqui, eu fiz um trabalho para o Headhunter, uma empresa de Headhunter, até uma empresa grande, e ele mandou, ele estava querendo contratar um diretor da empresa, que era um trabalho, um salário, pô, já tem uns 10 ou 15 anos esse negócio, era um salário de 35 mil reais, era muito dinheiro, dava até vontade de você, eu quero entrar nesse lugar aí, pô, né, candidatar, mas é uma empresa de extrema, eu conhecia a empresa, é uma empresa de pressão violenta, muita pressão, e ele mandou uns 5 currículos para mim, e dentro desses currículos, ninguém se, ninguém estava com o currículo interessado para, interessado para colocar naquela empresa, o que que ele fez? Volta, volta aquele, dos anéis ali, desce, 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 ele mandou, tinha uma, o melhor currículo era esse camarada que estava aqui, com o anel de rodada linfático, que é, difícil, essas pessoas, primeiro, essas pessoas, você não, normalmente, trabalha numa empresa, você não pode colocar essa pessoa para representar a empresa para uma discussão mais forte, porque elas vão, 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 quando chega num ponto, ela acha que está incomodando, ela recua, certo? Ela recua, ela não tem essa capacidade de enfrentar, o enfrentamento dela, ela um pouco mais, recua. O que que esse rapaz, esse melhor currículo deles, era esse, aquele lá, eles tinham um anel de, de rosada linfático, mas era um baita no currículo, aí eu falei, olha, eles queriam indicar o camarada, eu falei, esse camarada, não, melhor não, vocês vão indicar, tudo bem, não, nós vamos bancar ele aí, tudo bem, ele entrou, uma empresa de alta pressão, alta pressão, não tinha jeito, pressão toda a mira, 15 dias depois, o cara caiu fora, não ficou, não aguentou o tranco, eu digo, bom, ou vocês acreditam no trabalho, ou não, não adianta você botar uma pessoa, que não vai, vai matar, ele normalmente vai matar, vai começar a engolir sapo, que essas pessoas engolem muito sapo, essa é uma característica de engolir, não saber deglutir o sapo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, e aquilo vai fazendo muito mal, entendeu, então, essa é uma característica. Fala. Tudo bem. Tudo bem. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta aí? Pronto. Aparece. Aparece. Normalmente você vê, você vê, esse, o principal desses anéis é esse aqui, esse anel, esse anel de tensão, ele é danado, porque ele mostra tudo, esse conjunto, tudo que você está falando, está tudo voltado em cima dele. Bom, claro que eu faço, eu faço um chamado anamnese, e pela anamnese, as pessoas se colocam, e contam uma história da vida delas, que você vai escutar, e aqueles anéis não apareceram de graça, eles vieram ao longo do tempo. Então, você entende isso aí, você vê se essas pessoas têm medo, têm pânico, tem tudo, você aparece através de uma informação. Aí eles não mostram se tem pânico, não mostram. Não. É. Não, não, aquela área, é só um mapa, orgânico, só orgânico, só. Só para mostrar que, só para mostrar que na sua íris, é possível ver o corpo humano. e uma coisa, tem um trabalho de um chileno, que ele tentou discutir o seguinte, qual é o órgão mais importante do nosso corpo? Aí todo mundo, você fizer uma pesquisa aqui, 98% com o coração, certo? Ele acha que é o intestino. Se você tiver o intestino regulado, normalmente você está entre o chamado homeostase, ele é equilibrado. O que, o que, o que que acontece com, que eu vejo, quando as pessoas têm, chega lá, dor de cabeça, enxaqueca, não sei, tudo, essa parte, primeira coisa que eu pergunto, o que que é? Como é que o seu intestino normalmente é preso? Por que? Você acumula gás, aquilo faz pressão na cabeça, e você, entendeu? Quando você, e ele trabalha muito com argila nesse ponto, que é o trabalho que eu procuro fazer, para você acertar a parte intestinal da pessoa, e ela entra no equilíbrio, tá? Não, pode, a última pergunta para quem quiser, por favor. Fala. A minha linha está voltada para Floral, que é o carro-chefe, Floral, que todo mundo conhece Floral de Bar, mas eu trabalho com Floral de Bar, São Germão, Califórnia, tem Floral no mundo inteiro. Dependendo do caso, a gente usa um tipo de Floral, um tipo de essência. cromoterapia, que é o grande, a energia que você passa na pessoa, né? Luz é energia, né? E você traz a pessoa para o equilíbrio quando você trabalha com cromoterapia. E argiloterapia, que é argila verde, principalmente argila verde, ela é altamente anti-inflamatória, então eu já vi coisas assim, corrigi coisas incríveis com argila, né? Sem remédio, se eu trabalhar. reflexologia que você trabalha em um ponto do corpo que reflete lá em cima, na área de origem. É palma plantar. Eu pego em um dos dedos, em um ponto do dedo, eu sei, se você reclamar da dor, eu sei onde é que vai ficar para tirar aquela dor. Muito obrigado a vocês pela presença, muito obrigado mesmo. Espero que tenha sido, não tenha cansado vocês, vamos para a próxima. A palavra do presidente. Inicialmente, mais uma vez, agradecer a presença de todos, e uma presença até que nos surpreende positivamente, porque foi uma experiência que nós fizemos, ou que nós estamos iniciando no dia de hoje, como o coronel Ivan Cosbem já colocou, porque o clube tem uma linha de apresentações já tradicional, e que muitos aqui podem até achar um pouco chata. A gente entende isso, porque nós temos uma linha de palestra, normalmente, de problemas políticos, problemas econômicos, aqueles grandes problemas nacionais, e que muitos, às vezes, não comparecem, porque isso a gente ouve todo dia nos telejornais, a gente ouve falar nisso toda hora. Então, nós, ouvindo os nossos sócios, nós tivemos essa ideia de trazer, a gente pode chamar aqui, vamos dizer, de assuntos alternativos, ou de assuntos da atualidade, assuntos diferenciados, como queiram chamar, mas fugindo aquele nosso pacote tradicional, daqueles grandes problemas brasileiros, e trazer essa oportunidade para o sócio poder assistir a esses assuntos diferenciados, atuais, e que, eu falo até por, sobre a minha própria pessoa, um assunto que, para mim, era completamente desconhecido. Então, primeira vez que eu ouço, nós conversamos no início da semana, e hoje, assistindo a apresentação, a gente vê que tem muitos assuntos, muitas áreas do conhecimento, que podem nos trazer assuntos diferenciados, e que a gente, às vezes, realmente desconhece. Então, professor, muito obrigado aqui, pela sua estreia, desse nosso novo pacote. Nós temos o outro, se eu não me engano, é dia 30, aquele assunto, também é um assunto bastante interessante, sobre superação, é um assunto até bem atual, também, desde já convidamos a todos também. Então, eu vou passar as suas mãos aqui também, o nosso diploma de agradecimento, pela sua presença, e eu sei que o professor ficou, talvez, incomodado, envergonhado, mas eu vi que ele trouxe aqui os livros, e é evidente, quem quiser comprar, está aqui, e eu acho que tem até direito autógrafo, também, então, Ah, tá bem, então, eu vou deixá-los aqui, quem quiser, fique à vontade aqui, para prosseguir. E mais uma lembrancinha, aqui também, do nosso clube aqui. Muito obrigado, muito obrigado.